Quando surge família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E antes de mais nada, antes de falar do nosso verdão, das notícias, eu queria desejar a você um feliz ano novo, um 2020 de muitas realizações, de muita saúde, muita paz pra você e toda a sua família. Queria agradecer também a todos que acompanharam o canal Aqui é Palmeiras no decorrer do ano, que me deram forças, que me elogiaram, que me deram críticas construtivas, com respeito. Eu acho que o respeito, ele é tudo na base do ser humano. E nós somos seres humanos, então a gente fica feliz, a gente fica triste. E o que a gente mais precisa é que, por ser um canal de palmeirense, é que o Palmeiras tenha aprendido com esse ano 2019, péssimo, que o Palmeiras teve. E que tenha um ano de 2020 totalmente diferente. Amém. Bom, vamos para as notícias, né? Eu queria começar falando sobre o possível pedido de Luxemburgo para o meio campista Gregory do Bahia. Quero falar que é um jogador que me agrada muito, porém é uma posição que eu não vejo necessidade do Palmeiras contratar. A não ser que seja uma troquinha, um empréstimo gratuito, que não gaste nada. Aí faz total sentido e eu até aceitaria. Mas, se for para gastar, não. Então, não estou sabendo de nada oficial, vou buscar mais informações. E então, por enquanto, é negativo. Ele não deve vir. Segundo a informação, Palmeiras recusou o mais novo aumento do Almeria para o Scarpa. Aumentou para 8 milhões de euros, o Palmeiras recusou. Não deve negociar Scarpa, a não ser que a proposta suba muito. Vamos aguardar. Bom, eu também queria falar sobre o que o PVC fez uma notícia falando que o Palmeiras está devendo mais de 500 milhões de reais. Todos os clubes estão. O Corinthians e o São Paulo devem mais, etc. O Flamengo até deve mais. Mas, ele cometeu um engano assim. Por quê? Muita gente, eu falo isso por experiência própria, porque eu vejo que eu posto um vídeo e às vezes a galera já sai comentando sem nem ter tempo de ver o meu conteúdo. Julga-se muito pela capa. O brasileiro adora julgar vídeo, notícia, links pela capa. Então, ele coloca lá. Palmeiras está com uma dívida enorme. A torcida já sai. Ah, nossa, o Palmeiras está em crise, está sem dinheiro e tal. Não é bem assim. Cerca de mais ou menos uns 200 milhões de reais que o Palmeiras tem dessa dívida de 500 citada pelo PVC, que inclusive o Palmeiras deu uma nota retornando. Fala um pouquinho depois dessa nota, daqui a pouco. É da Crefisa. E o que acontece? A Crefisa, eu já tenho essa informação pra vocês. Por meio de proposta de campanha, né? Político tem isso. Promessa de campanha, pra falar o português mais claro. A Leila falou que se ganhar a eleição para 2021, ou ficar a situação dela, alguém que ela apoie e não a oposição, ela vai livrar a dívida do Palmeiras. Como ela livraria essa dívida? Agora eu vou supor, não é uma informação ainda, porque tem meios fiscais, tem muitas coisas ainda pra eles se entenderem lá juridicamente. Mas o que a Leila pode fazer? Ela não paga 400 milhões pelo período de 4 anos de contrato, 400 e pouco, dá uns 100 milhões por ano de patrocínio pro Palmeiras. Ela poderia aumentar pra 300 milhões num ano. Então seria o 100, que é o de praxe, mas esses 200 ela daria como forma de patrocínio e livraria essa dívida do Palmeiras pagar. E o Palmeiras pagaria essa dívida dela. Vocês conseguem entender? Então assim, outro ponto interessante que o Palmeiras tá usando. Eu vou citar o nosso arquirrival Corinthians. O André Sanches, no final desse ano, inclusive, ele soltou uma informação que o Corinthians tava quebrado, tá devendo pra caixa, tá devendo lá o estádio, tá devendo salário e não poderia contratar ninguém. Já contratou o Luan por um peso de ouro, contratou o Cantilho lá do Júnior Barranquilha, tá negociando aí com o Michael, não sei se vai levar ou não. Então, da onde vem esse dinheiro? Gente, estratégia de futebol. O Palmeiras usou um pouquinho dessa estratégia também. Após a ida do Matos, o Palmeiras tem uma sobrevida. O Palmeiras fala que tá sem dinheiro para empresários e jogadores não virem extorquir o clube. Então é como se você estivesse indo na padaria, no boteco. Você vai lá, o cara fala, Puta, ó, tá chegando o Fabinho aí. O Fabinho é cheio da grana. Vamos, a Skol que a gente tá vendendo a 5, vamos vender a 8 pra ele. Ou ao contrário. Puta, o Fabinho, mano, ele é mó humildão, não tem dinheiro e tal. Essa Skol de 5 conto aí, faz 4 pra ele. Vocês entenderam? É um exemplo tolo, eu sei. Muita gente vai zoar. Mas, basicamente é isso. Se o Palmeiras vai com muita fama de time rico, ele é extorquido pelos clubes, pelos empresários, pelos jogadores. Se ele vai com essa fama de, ai, tá com dívida, tá com dinheiro baixo, os jogadores vêm jogar no Palmeiras e não ficam extorquindo. Então é uma estratégia muito boa. Bom, falar um pouquinho de duas saídas confirmadas. Uma que eu recebi essa informação e outra que foi noticiada na data de ontem. O Marfeitosa, o preparador físico que virou estrategista de não sei das quantas, graças a Deus está fora do verdão. Ele foi mandado embora, não faz mais parte do Palmeiras. O outro é o Daverson. Esse não joga mais pelo Palmeiras. Está só esperando a janela da China abrir em janeiro para vazar. Então, se Deus quiser, a gente vai ter duas grandes saídas aí. Para quem não conhece muito o meio do Palmeiras do dia a dia, deve estar falando, esse Omar é tão ruim. É. Ele passava as informações de X9 para muita gente. Inclusive, o seu Nicola vai ficar sem fonte lá dentro do Palmeiras. Enfim, gente, eu acho que é isso aí. O Palmeiras, o Barros está fazendo a parte dele que é limpar o elenco, coisa que o Matos não fazia. A assessoria de imprensa do Palmeiras voltou a conversar, voltou a falar, coisa que com o Matos também ele não deixava. O Palmeiras está voltando a ficar em ordem. A dúvida sempre é quem vem, mas é o que eu falo. Vamos dar esse voto de confiança para o início do ano. porque até agora, primeiro, o que eu sempre falei lá de cima, tem que limpar o elenco. Saindo o Davidson conforme eu trago para vocês, para mim só vai faltar Diogo Barbosa. O resto, saindo com uma proposta boa, é nós. Tamo junto, torcedor. Então, repito, um bom ano para vocês, que Deus abençoe a casa, a vida e a família de todos. Um grande abraço e até 2020. Tchau, 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 tchau.